Se o governo quer buscar o déficit zero no próximo ano, o governo vai ter que ver onde o governo vai ter que cortar. Mas há uma realidade inexorável. O governo vai ter que cortar a despesa. Cortar 10 bilhões num programa que é acima de tudo cidadão, eu não vejo sentido nenhum disso. Eu acho que o governo tem se colocado de uma maneira muito clara com relação à preservação desses investimentos. Então tudo vai ser feito. Nós temos várias medidas que vão ser discutidas agora pelo Congresso, através dessa agenda que o governo está costurando com o Congresso, para que efetivamente a gente mantenha esses programas que têm um cunho social importante e acima de tudo programas que são vitais para garantir cidadania e oportunidade para todos.